Aqui até existem centrais de ar nas salas de aula, mas por conta das péssimas condições do sistema de energia, na maioria das vezes, apenas os ventiladores funcionam. Situação que vem prejudicando o rendimento escolar dos alunos da escola Irmã Teodora no bairro Liberdade. Além disso, a falta de merenda escolar, as péssimas condições dos banheiros e a falta de mais bebedouros para atender a demanda de alunos e a grande quantidade de carteiras quebradas são outros problemas na escola. Problemas que foram passados para a Secretaria de Educação através de um documento entregue pela escola ainda no mês de outubro e que até a tarde desta segunda-feira não havia sido atendido pela SEMED. Inconformados com a situação, educadores, alunos e pais de alunos decidiram protestar no intuito de serem atendidos, com cartazes, faixas e até folhas de cadernos com frases clamando por melhorias. Eles realizaram uma reunião no prédio da escola na tarde de ontem e convidaram o secretário de educação que, dessa vez, atendeu o pedido da escola. Vamos saudar todos, acho que é um momento importante da gente dialogar, parabenizar todos os alunos que estão aqui e querem melhorar os espaços, estão me dedicando. Lá, ele ouviu professores e alunos que diziam não aguentar mais a situação. Temos cinco centrais de ar instaladas, porém, a energia não consegue atender as necessidades da escola e as cinco centrais de ar não funcionam. A minha opinião é que isso aqui é uma falta de vergonha. As nossas salas, o ar-condicionado não presta, as nossas salas são todas abafadas. Quando chove, a nossa sala só falta alagar. As salas estão precisando de novas estruturas nas janelas, portas quebradas. A sala de climatização, que é a de informática, não está tendo esse conforto que eles estão dizendo. Os banheiros também estão precisando de nova estrutura. Para a nossa equipe de reportagem, o secretário falou como é vista as reivindicações e como pretende atender algumas delas. As reivindicações são muito interessantes da comunidade no sentido de melhorar as condições das escolas. Aqui no Irmão Teodoro tem um problema antigo, que é justamente a superlotação da escola, que levou eles a utilizarem salas de aula embaixo da arquibancada do ginásio. E esse é um local, na verdade, inapropriado. Então, o que ocorre? Tem centrais de ar, só que o problema da energia é um problema sério, porque ela requer uma atenção maior. E aí, nesse sentido, nós organizamos um projeto agora da troca do transformador e da troca da fiação elétrica, para que a gente possa instalar os ar-condicionados e criar as condições melhores aqui na escola. Então, aí isso já está pronto, em torno de 80 mil reais. Nós vamos encaminhar para um processo de licitação para resolver de vez esse problema aqui da energia no Irmão Teodoro. Porque é uma escola grande, um ginasião grande, que precisa de um transformador com maior capacidade. Outras questões de reivindicação, como a questão da merenda, já está regularizada. A questão também de cadeiras, nós vamos estar repondo ainda nesse semestre cadeiras nesse sentido.